Olá, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontramos aqui, FOP, no canal LiteralMemes. Tira lá, hoje um assunto maravilhoso, cara, concordância nominal, cara, fantástico, velho, fantástico. Vamos lá, começamos assim, ó, concordância verbal, quem é que manda? Se você pensou verbo, pensou errado, cara. Concordância verbal, quem manda é o sujeito, tá certo? E na concordância nominal, quem é que manda? O nome. Que nome é nome, cara? Sim, é o nome. Qual o nome? Gente, o substantivo, beleza? Ele é o rei, ele é o cara, ele é o mestre da nossa aula. Vamos conhecer esse cara aqui, vamos lá. Gente, coloquei essa frase pra vocês, ó, os nossos dois brinquedos preferidos foram quebrados ontem. Se o substantivo é o chefe, quem é o substantivo aqui? Brinquedos, tá? Repare que brinquedos está no masculino plural, afinal, afinal, eu falo os brinquedos, os brinquedos, beleza? Se fosse brinquedô, aí seria o brinquedo, seria masculino singular. Se ele está no masculino plural, os, que é um artigo, também vai estar. Meu, seu, teu, nosso, que é um pronome possessivo, também vai estar. Um, dois, três, quatro, cinco, numeral, também vai estar. Preferidos, que é um adjetivo, bonito, feio, alegre, triste, também vai estar. O foram quebrados, ali, é uma locução verbal. Ele entra na aula de concordância verbal, mas ele também está no masculino plural. Vamos trocar brinquedo por boneca? Vamos ver? Ó, como é que seria? Se fosse bonecas, como é que seria? Ó, as nossas duas bonecas preferidas foram quebradas ontem. Repare, tirado, aqui, todo mundo muda pra concordar com quem? Com o substantivo. Tudo bem? O que é substantivo mesmo? Dá nome às coisas. Café, cachorro, periguinho, topagaio. Ontem, cuidado com ontem. Ontem não está nem aí que é a bagaça. Ontem faz parte, é advérbio. Advérbio não está nem aí. Ele não vai concordar com ninguém. Advérbio é invariável. Você lembra que o advérbio faz parte da pica? O que é pica, professor? Pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Você pode mexer na pica? Não, porque ela dá choque, ó, Pikachu. Gente, pica é invariável. O resto, todos os outros ali, ó, são variáveis e concordam com o chefe. Quem é o chefe? O chefe. Cara, então chegamos aqui ao nosso desafio. Vamos lá, ó. E se eu tiver um substantivo composto, ou se eu tiver mais de um substantivo? Vamos imaginar que eu tenho um substantivo no masculino e um no feminino. Como é que fica a concordância? Eu obedeço o masculino, eu obedeço o feminino, eu concordo com os dois. Como é que fica? Vamos lá, ó. Coloquei aqui pra vocês a seguinte situação, ó, imaginem que eu tenho um adjetivo, um substantivo no masculino e um no feminino. Vamos supor que seja rosa no feminino, aquela primeira carinha, e cravo a segunda carinha. Como que eu, adjetivo, vou concordar? Eu vou concordar com quem? Com o primeiro. Como é que fica, então? Ó, cheirosa, rosa e cravo. E se o primeiro fosse cravo? Cheiroso, cravo e rosa. Tudo bem? E se o adjetivo estiver depois deles, como é que fica? O adjetivo é concordar com o mais próximo ou com os dois. Como é que fica, então? Rosa e cravo, cheiroso. Rosa e cravo, cheirosos. Vamos inverter, vamos inverter? Cravo e rosa, cheirosa. Cravo e rosa, cheiroso. Não entendi, foi nada. Vem comigo, ó. Vamos lá. Cara, manifestou profundo... Deixa eu ver se funciona esse negócio aqui, ó. Aí, ó. Manifestou profundo respeito. Repare que eu não engordei com respeito. Eu tô antes. Respeito é masculino. Agora, eu concordei com admiração. Admiração é feminino. Eu digo a admiração. Ficou claro, moçada? Se eu tiver antes, eu concordo com o primeiro. E se eu tiver depois, eu concordo com quem? Com o mais próximo. Aqui é o atendimento. Aqui é a localização, tá certo? Aqui, eu estou concordando com os dois, cara. Mas, vai ficar sempre no masculino plural. Ah, gramática, machista, opressora, frentista, santista. Cara, por que que prevalece o masculino? A gramática sempre está correta e os homens também. Então, nada a ver. Gente, por que que prevalece o masculino? Já falei isso pra vocês, hein? O masculino é gênero neutro, tá ligado? Gênero neutro. Portanto, vai ficar assim, tá certo? O feminino é um gênero definido, tá? Então, se eu tiver 99 meninas e um piá na sala e falar Bom dia, alunos. Ninguém vai ficar nervoso. Agora, se eu falar bom dia, alunas, Epsor, epsor. Por que acontece isso? Porque o masculino é gênero neutro, tá certo, moçada? O feminino é um gênero definido, tá certo? Quem criou esse negócio? A gramática é mais chique de opressor. Cara, foi convenções, tá certo? Aqui, ó. Comprei um casaque e uma camisa brancos. Concorda com os dois. No masculino plural. Ou comprei um casaque e uma camisa branca. Concorda com o mais próximo. Tranquilo, gente? Antes concordo com o primeiro. Depois concordo com o mais próximo. Ou com os dois. Prevalecendo sempre o masculino, tá certo? Atenção, atenção. Cuidado, hein? Ó, vi um boi e uma casa nesse telhado. Ah, psor, eu concordo com casa. E eu podia concordar com os dois. Véi, você já viu com um boi nesse telhado, cara? Um boi sem telha, né? Não tem como, né, cara? Então, por mais que a concordância gramatical, entre aspas, aceitaria isso, a concordância ideológica não permite que um boi tenha telha, tá ligado? E também interessante, em nome próprio. Cara, aqui não seria a inseparável, a inseparável Sandy e o Júnior? Não dá certo. Então, nome próprio, ele concorda com os dois, mesmo estando antes, tá? É um caso aí especial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sandy e Júnior, pra quem não conhece. Dig, 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 dig. Vamos lá. Tem uma concordância errada aqui. Vamos lá. Clima e terra, desconhecidas, certinho. Clima e terra, desconhecidos. O clima, a terra, beleza? Desconhecidos. Concordou com o masculino, plural. Beleza? Clima e terra, desconhecidas. Claro que não, né, moçada? O clima, desconhecido. Clima e terra, o terra e clima, desconhecidos. Concordou com o masculino, plural. Fácil, fácil. Vamos terminar, vamos terminar. O IPG, vai. Percorria bosques e montanhas nevados. Sim, concorda com os dois. Os bosques, as montanhas, nevados. Nas noites frias, usávamos meias e casacos grossos. Concorda com os dois. Fechou. Vimos aonde os carneiros e o roseral floridos. Concorda com os dois. Véio, desde quando você já viu um carneiro florido, cara? Hã? Hã? Né, um monte de flor saindo dele. Sem chance, cara. Cara, o florido vai concordar com o roseral, cara. Tá errado isso aqui, velho. O juiz declarou inocente o réu e sua cúmplice. Concordei com o primeiro, tá? Que assim verei esse eterno nome e glória. Concordei com o primeiro. Fácil, fácil. Vamos lá. Tinha branca a barba e o cabelo, estavam molhadas as cortinas e os tapetes, demonstrou espantosa coragem e sangue frio. Tratava-se de moços e rapazes. Evoluí, doce. Concorda com os dois. Masculino, plural. No quarto, antiga cama e penteadeira, comeu peixe laranja madura. Ah, para os dois. Desde quando você já viu um peixe maduro, louco, velho? Não tem como. Sem chance. Fica louco. Vamos lá. Expressões, cara. As expressões... Vamos lá. É bom, é permitido, é necessário, é bom, é gostoso, é proibido. Cara, como é que funciona esse negócio aqui, hein? Como é que funciona? Eu posso dizer que Coca-Cola é gostoso? Eu sei que tem uns caras aqui, fitness e tal, mas os caras mais cozidos, moeados, estão assistindo. Cerveja é gostoso ou cerveja é gostosa? Coca-Cola é gostoso ou Coca-Cola é gostosa? Velho, Coca-Cola é gostoso. Ah, sai fora, professor. Sim, cara. Essas expressões vão ficar sempre no gênero neutro, o gênero masculino, cara. Ó, tô bem pra desenhar gênero, meu senhor. Quando que vai ser feminino? Quando tiver aqui um artigo definido, ó, ou um pronome no definido, no feminino. Cara, se eu defino, coloca um artigo definido, vem cá. É proibido entrada de pessoas estranhas, certo? É proibida a entrada. Eu uso um artigo, ó, 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 ó. Sentiu o músculo? Sentiu? Cara, é proibida a entrada, é permitida a entrada. Água é gostoso, a água é gostosa. Tudo bem? Esta água é gostosa, é boa para beber, beleza? Proibido no local fumar animais sem camisa. Vamos lá, questão do meu Brasil. Justiça entre os homens é necessário. Aqui eu já achei o artigo, portanto, é proibida. E a água sempre é gostosa. Questãozinha fácil, molezinha. Expressão haja vista. Cuidado com isso, cara. Desenhei o bichinho aqui pra vocês, ó, ó. Haja vista ou hajam vista. Haja vista. Quantos óis eu tenho? Um só, cara. Então é haja vista ou hajam vista. É a mesma coisa que levando em consideração, visto o quê e assim por diante. Qual que eu uso, professor? Tanto faz, cara, os dois, ó. Haja vista as obras que publicou, hajam vista as obras que publicou. O que que não pode existir? O hajam vistas. Esse cara, sem chance, tá? Existe o haja visto? Sim, no sentido de ter visto alguma coisa. Vem uma questãozinha. Vamos lá. O programa será cancelado. Haja vista ou hajam vista. Tanto faz. Hajam vistas não existe. Ter visto não tem nada a ver nesse momento. Vistas e vistos sem chance, beleza? Poderia ser haja vista? Poderia também, sem nenhum problema. Vamos lá. E expressão tal qual? Cara, extremamente fácil, velho. Se cair, se destrói. Vamos lá. O tal concorda com o primeiro. O qual com o segundo. Ó. As meninas são vaidosas, tais qual a mãe. O tais concordou com meninas. O qual concordou com mãe. Vamos lá. Os pais estavam fantasiados. Tais quais os filhos. Cuidado, hein? Aqui, ó. Vírgula safada, cara. Vírgula safada. Essa vírgula fala pra mim que a ordem está inversa. Qual é a ordem bonitinha? Tais eram os meninos. Quais leões famintos. Então, a expressão tal qual é super fácil, cara. Se cair, você destrói num concurso público. Um concorda com o primeiro. O segundo concorda, obviamente, com o segundo. Cara, se está curtindo, por favor, deixe um like, ajuda aí, compartilha, inscreva-se no canal. E vamos com mais dicas. Mais dicas. Vamos lá, ó. Cara, estamos nos advérbios, cara. Como é que você chama aqui? Já falei pra vocês que o advérbio modifica adjetivo, amarelinho. O verbo, de verbo. E o outro advérbio. Tá, e se forem dois substantivos, professor? Lulu e Dudu. Não tem problema. Os advérbios são invariáveis. Única exceção é em toda e toda, tá? Que muda e tal. Mas, velho, advérbio faz parte da pica e é invariável. Se ele é invariável, cuidado com esses caras. Menos alerta, tá? Gente, menos e alerta são invariáveis. Não existe menos. Era menos. Por favor, seja menos. Não existe menos, cara. Existe alertas? Também não. Cara, 500 soldados estavam alerta. 500 soldados e um cachorro estavam alerta, tá? E pseudo é um prefixo, tá? É um pseudo quer dizer falso. Cara, ele sempre vai ficar dessa forma. Eles não vão variar, tá certo? Então, não existe pseudociência, nem os pseudos políticos, tá? Ó, a pseudociência. A pseudo médica. As pseudo médicas. E assim por diante, tá? Então, esses são invariáveis. Vamos lá. Tinha belos olhos e boca. Belos concorda com olhos. Todos se moviam com a delosa alertas. Pô, alertas não, né, cara? Tá? E aí, já elas, né? Moçada, fechou. Tranquilinho. Vamos lá. Adverbios e nomes. Rapidão, rapidão. Gente, aqui nós temos esses caras que podem funcionar como advérbios sendo invariável. Ou pode funcionar como nomes sendo variáveis. Olha aqui alguns exemplos, ó. Véio, o pior e o melhor. Véio. Foi o pior resultado. Aqui, ele tá qualificando um substantivo. Ele varia. Se for resultado, resultados. Pior, piores. Agora, aqui o advérbio tá trabalhando com o verbo, cara. Por isso ele vai ficar no singular. Se eu trabalho com o verbo, singular. Se eu trabalho com o substantivo, eu concordo com o meu substantivo. O bastante é um cara interessante, cara. Na dúvida se uso o bastante ou bastantes, troca por muito. Veja lá. Eu digo assim, ó. Bastante pessoas chegaram ou bastantes pessoas chegaram? Troca por muito, vai. Muitas pessoas. Portanto, é bastantes pessoas. Comprei bastante chocolate ou comprei bastantes chocolates? Como é que fica? Véio, eu comprei muito chocolate. Muitos chocolates. Véio, e assim por diante. Então, se trocar por muito, variou, é bastantes. Se trocar por muito, não varia, já eras, tá? O caro e barato. Se tiver um verbo de ligação ligando uma característica ao sujeito, ele varia. Agora, aqui as geladeiras custam. Verbo intransitivo. Caro e barato no singular. Gente, do meio e meia. E aí, isso é interessante, hein? Agora é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Cara, agora é meio-dia e meia hora. Tá certo, moçada? O meio vai concordar com o substantivo. Ó, meio-dia e meia. Três e meia, quatro e meia, cinco e meia, assim por diante. Vamos lá. As camisas estão. Ó, verbo de ligação. Liga uma característica ao sujeito. As camisas estão caras. Aqui o verbo é intransitivo. As camisas custam caro. Tenho muitas ou muitas razões? Cara, tenho muitas razões. Tenho bastantes razões. Viveram muita tensas ou muitos tensas? Muito tensas, tá certo? Estavam muito preocupados ou muitos preocupados? Muito preocupados. A sala tinha muitas carteiras, beleza? Creio que ela ficou meio, não existe meia nervosa, cara. Se quer meia nervosa, deixa eu tirar a minha aqui, ó. Não, velho. Meia nervosa, meia frustrada, meia irritada, velho. Só existe a meia furada, então tem o pé aí, tá certo? Mas meia frustrada, meia nervosa, sai fora. Agora é meio-dia e meia, de meia hora. As crianças ficaram meio nervosas e eu não tenho meia palavra, beleza? O que aconteceu aqui, professor? Simples. Isso é o adjetivo. Quem trabalha com adjetivo? O adverbio, invariável. Esse cara é um substantivo. Quem trabalha com substantivo? Cara, os nomes, beleza? Que concordam com o substantivo. Último! Anexo e em anexo. Cara, importantíssimo. Anexo é um adjetivo, ele concorda. O em anexo é uma locução adverbial, por isso vai ficar no singular. Ó, vários documentos estão anexos. Várias planilhas estão anexas. A foto está anexa. As fotos estão anexas. Tudo bem, Mestadá? Então, ó, ele concorda com o substantivo? Sim, ó. Agora, cuidado, a expressão em anexo, ele vai ficar desse jeitão mesmo, tá? Ele fica no singular, ó. São arquivos, professor? Em anexo. São fotos? Em anexo. E assim por aí. Vamos lá. A carta segue anexa ao processo? Carta anexa. O ofício e o requerimento seguem? Opa! Em anexo é uma locução. Fica desse jeitão mesmo. Remeti anexa a carta e o requerimento. Cara, aqui, ó, eu vou concordar com o primeiro. Fechou? Aqui, eu não posso concordar com o segundo. Lembra da regra da concordância. Eu concordo com o primeiro, beleza? Então, manda aquele like em anexo aqui pro barbinha. Fica bem faceiro. E aí, já eras, beleza? Muito obrigado pela sua atenção que não foi dispensada. Até nos próximos encontros. Se não se for mentindo. Tchau, povo. E até. E aí, já eras.